Repita, Edilaine. A Anny não tem valor porque ela acha que a Anny não sabe cozinhar, não sabe limpar. A Tati Pink, ela já atacou também. Eu também. Então, assim, não consigo entender de onde que essas meninas... Eu fui muito menos atacada porque eu não dava confiança pra ela. Mas as outras meninas que têm essa interação com ela, são as que mais são atacadas. Então, de onde que elas tiram que a Jenny é uma aliada delas? Então, não sei. Aliás, vou te fazer uma pergunta delicada, no sentido de jogo. E vejo gente escrevendo aqui, amores, não vamos misturar as coisas assim. Tem gente que fala, a Jenny tem uma vida sofrida. Amores, ninguém vai invalidar a história de ninguém. Tanto que quando ela até fala coisas pesadas para o Breno, que é péssimo, péssimo. Um jogador horroroso e jogo burro. Ninguém aqui, obviamente, vai taxar o Breno de abusador. Isso é muito pesado. Mas também não temos o direito de invalidar as dores da Jenny. Quando ela fala, vejo você, em você, pessoas que me fizeram chorar. Ninguém invalida, mas isso também não faz dele um abusador. Então, ninguém vai desmerecer invalidar a dor de ninguém. Mas, pelo amor de Deus, nós estamos falando do comportamento do jogo. Se você começar a pensar em tristeza, está no reality errado. A gente começa a contar um monte de história triste. A minha pergunta para a Edilane, que é diretamente ligada a esse lance de aliança e amizade. A gente sabe que o Caio, querido, já conheceu a Jenny aqui fora. Óbvio, que é a Raquel Charazade, do Lucas. Então, eles tiveram ali uma relação de amizade. Dona Jenny entra, Caio também. Existiu essa relação na vila. De alguma forma, o Caio pegou na mão da Jenny, mesmo que de maneira inconsciente. Sim. Cobrei um pouco dele aqui, o falar para a Jenny. Jenny, eu vou jogar com a Edilane, porque você não joga. Então, não posso ter essa... É como se o Caio tivesse entrado em A Grande Conquista com uma bagagem extra. E não pode, não deve. Mas, ok, ele tenta ser leal mesmo, que ela não jogue. Você lá dentro, Edilane, você vê na Jenny uma amizade, uma lealdade, ou se o Caio realmente precisar da Jenny, ele vai ter? Eu, sinceramente, não sei te dizer se ela é realmente leal a ele. Eu sei que ele é leal a ela, porque ele honrou tudo o que ele fez com ela desde a fase da vila. Ele realmente tem um sentimento muito grande por ela. Tem, né? E é genuíno. Dá para ver a forma que ele fala dela. Só que ela, eu não sei, eu sei que todas as vezes que ela precisa salvar algum amigo dela, vamos botar o palhaço, ela solta a mão. Porque tem uma conta rápida, né? Ela, sim, solta a mão. Quatro a três, é. E lá, desde quando eu estava lá na mansão, eu já via que quando as pessoas atacavam o Caio, elas... Silêncio. As pessoas atacavam o Caio exatamente por causa dela, por coisas que falavam que ela falava do Caio, que o Caio soltou a mão dela. O Breiro fez muito isso com a Elisiane. E ele foi muito... Acho que foi um dos assuntos que ele mais foi atacado durante a mansão. Foi. E ela ficava em silêncio. Então, até onde esse sentimento também é recíproco? Sim. Sim. Não tem essa certeza. Porque o silêncio é muito complicado. E eu falei isso pra ela. O silêncio é o consentimento nessa situação. Sim. Isso é a resposta e é o consentimento. Porque se... O Caio, sim, foi muito atacado em relação a isso. Como se ele fosse desleal. Como se ele tivesse abandonado e largado a mão da Geni. Nunca foi. Em nenhum momento, realmente, eu vi a Geni ser muito incisiva de pôr um basta nisso. Ela nunca fez isso. Ela nunca fez. Nunca fez. Não, é. Ela nunca fez. E foi algo que eu cobrei a ela. Eu conversei com ela, né? Até porque a gente nunca tinha tido uma conversa. Eu conversei e falei, poxa, você não tem o Caio como um filho? Você veria um filho seu sendo atacado por algo injusto e ficar em silêncio? E ela? Ela? Não. Eu falei, então, como é que você faz isso com o Caio? E? Entendeu? Ela, não, a partir de agora eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E eu não vi isso até hoje. Mas sabe o que falta pra ela? Ela não sabe argumentar. Não, ela não sabe. Isso é nítido, sim. Falta muita coisa pra ela... Ela não jogar, ela fazer só o que ela faz, é fruto disso. Ela não tem respaldo pra isso. Sim. Entendeu? Não, sim, sim. Falta muito. Pode me julgar, mas falta vocabulário pra ela. Não, mas falta. Falta argumento. E ela não sabe. Dentro disso tudo, pra ela é melhor ficar de boca fechada. Ela tem limitações que são nítidas. Exato. Então, o que acontece? Ela escolhe ficar quieta pra ela não errar. Ela pode até ter vontade de assumir e defender o Caio. Mas ela não faz pra não se queimar. Entendeu? Na verdade, ela não quer se queimar com ninguém da casa. Com ninguém. Ela fala tudo que as pessoas querem ouvir. Então, pra queira que não, isso tá mantendo ela no jogo. Tá dando muito certo. E desse jeito, ela chega na final. Claro, pra mim, são dois pontos. Um, que ela não tem respaldo pra se meter, porque ela não vai conseguir segurar. E outra é a esperteza de continuar ali, pô. Vou ficar me escorando. Vou ficar... Peraí, não é meu. Entendeu? Diferente eu, por exemplo, dentro de um reality, se eu tiver tempo e vir alguma coisa que me chame a atenção que eu tenho que defender e mesmo que a pessoa não peça, eu vou entrar e vou pro embate. Porque realmente é sobre posicionamento. A gente fala tanto isso, gente. Exato. Embate, se for dentro da minha índole, do meu caráter, eu vou defender quem eu acho que mesmo que a pessoa não queira, não tenha pedido, eu vou entrar. Sim. Entendeu? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Eu quero entrar. É muito boa. Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. É. Maravilhosa. É bem isso. É engraçado, gente. É muito louco isso. Você não conhecia a Geni fora. Não. Você também não. Não. A oportunidade que eu tive de conhecê-la na Elec foi vindo aqui com a Jaque já na fase final da Fazenda. Gente, eu achei a Geni tão divertida. Assim. É. É. Olha que loucura. Mas ela tá tão tensa lá dentro. Não, então, é muito louco isso. Ela veio aqui e desbocada, tá? Uma coisa, mas um desbocado agradável. Sim. Mais infantil até. Infantil e autêntico. Sim. Né? E ela passou aqui uma imagem divertida. Olha que loucura. É uma loucura pra mim também. Não foi Lec. Tipo, de dar caldo mesmo. De ser uma pessoa divertida. De ser uma pessoa... Um bom personagem de reality. É. Mas por quê? Ela tava sem peso. Mas eu não vejo nenhum traço dessa Geni dentro de A Grande Contista. É porque ela tá cheia de peso aqui. Ela tá lá dentro. Ela quer ganhar o prêmio. Ela não quer errar. Aqui ela tava aqui falando o quê? Da Jaque, né? É, mas o jeito dela, divertido, leve, espontânea. Até o vocabulário da Geni, por ser regional e despretensioso, fez dela uma pessoa interessante. Pra o reality. Mas lá dentro, Jesus amado. É uma coisa que eu recebendo a Geni, é que eu vou dizer que aconteceu. Porque cadê a graça? Cadê a suavidade? Cadê a leveza? Eu sei que o confinamento não deve ser fácil. Mas eu vejo que pra ela é fácil. Pra ela tá confortável. Exatamente, porque o jogo que ela faz lá dentro é muito confortável. Ela não vai pra zona de risco. Não vai. Ela não recebe votação. Sim. O pessoal tem vergonha de criar tumulto com ela. Medo, medo, por conta de tudo que acontece. Então é um jogo muito confortável. Na verdade, o pessoal tem medo é da Jaqueline, não é da Geni. Ô, Jesus, mas eu acho que tem das duas, então. Tem do lance da Jaque. Da Jaque tem a torcida. A que pode, tem dela. A torcida. Porque quer queira, quer não, é aquilo. Vamos pra votação? Que eu acho que dá pra gente pontuar isso de uma característica. A gente já tá na reta final, tá? Então não tem desculpa. Tá na reta final. As coisas já estão mais claras pra quem tá lá dentro. Quem é seu possível aliado ou quem não quer? Embora a Anny parece que caiu do cavalo de ontem pra hoje. Depois que é exposto ali, que a Geni chamou de inseto e tal. Que é esse desabafo que ela faz com o céu. Mas para um bom ou um atento jogador, as coisas estão mais ou menos claras. Claro. Então, não justifica. De novo, a Geni, da forma que ela reage. Ela é muito passional, muito. Não tá nem aí pra nada de jogo. Ela é muito... Ela quer votar em você. Se a Edilane vai no banheiro e pisar no pé da Geni sem querer, ela volta pra ela. Ela vai votar em mim. Esquece tudo que aconteceu, entendeu? Ela é muito passional, muito tal. E quando não tem quem votar, ela quer votar nela mesma. Como ela perguntou. Que é terrível. Não, aquilo ali pra mim... Aquilo também... E ela traz na história dos realities, na história dos realities, todos, casa dos artistas, todos. Ela traz a pior justificativa pra votar em alguém. O peido mulher. Nossa senhora, o que foi aquilo? Que loucura! Eu tenho até vergonha de falar peido. Eu falaria pum. Eu falaria pum. É, pumzinho. É. Mas a primeira zona de risco, ela vota no guipa. E a justificativa, ao vivo... Ele falou que ia dar um peido molhado. Nesses olhos. Foi. Ah, eu vou votar no guipa, Raquel, porque ele falou que ia soltar um peido molhado na cara da Anny. Gente... Ai, meu Deus. Eu não aguentei isso lá, não. Adilane, você tava lá. Eu tive crise de riso lá. Eu não aguentei. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô... É a pior. Nesse reality, acontecendo isso. Eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso. É isso que eu estou aqui. É. Gente, que loucura. Fala Adilane. Pessoa assim, eu faço parte da história. O quê? Porque nessa formação é a pior justificativa já dada em todos os realities. Pra mim. E aí, nego, vai ligar a televisão, quer ver isso? E na outra, ela chora. Não, sério. Com dificuldade de votar e pergunta se pode votar nela mesma. Eu posso votar em mim mesma? Ah, gente louca. Eu tinha quatro opções pra votar. Pode, vota. Eu queria ela votar nos quatro. E ela chora pra votar. E quer votar nela mesma. É. Porra, se eu fosse a Raquel... Vota, vota em você. Gente, aqui no ponto. Aqui, por favor, gente. Vamos mudar a dinâmica desse programa? Ela quer votar nela. Vamos deixar. Não, já pode. Direto pra zona de risco. É, e o Carelli tá falando aqui, ó. Pode, pode. E fazendo isso, você também já tem o voto de todo mundo. Isso. É. Isso. Tá tranquilo, Geni. Pega sua bola e sai. Gostei. É isso. Tinha que...